E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha aqui no canal. Já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal. Vamos nessa, hein? Pessoal, vamos utilizar dois cremes de leite, um leite condensado, gelatina sabor maracujá, granulado sabor de chocolate e uma... e um marinex. Estou esquentando a água para diluir a gelatina. 250 ml de água. Pessoal, se quiser misturar num recipiente e colocar no outro, pode, tá? Fica mais fácil para misturar a gelatina. Estão vendo? Coloquei as duas gelatinas, vou colocar a água quente, depois o leite condensado, depois os dois cremes de leite. Mistura e aí eu mostro para vocês. Mistura bem, pessoal. Não deixa a gelatina ficar com aqueles cristalzinhos dela. Mistura bem. Aí pessoal, coloquei tudo aqui e mistura muito bem, tá? Aí pessoal, misturei tudo muito bem. Se você quiser mais doce, coloque mais leite condensado ou uma colherzinha de açúcar, fica ao seu critério, tá? Vamos agora colocar aí no outro recipiente. Utilizei esse daqui para misturar, fica mais fácil, mas se você quiser utilizar só um, fique à vontade. Vai deixando o joinha aí para nós. Aí pessoal, agora com o granulado de chocolate, você vem colocando por cima. Olha só, coloquei. Dá uma mexidinha para ele ir um pouquinho mais para dentro. E aí já está pronto. Três horas na geladeira e ok a nossa sobremesa fácil. Certo? Olha só. Vamos levar para a geladeira por três horas. E aí eu mostro o resultado para vocês. Vai deixando o joinha aí. Três horas na geladeira. Olha só como ficou, pessoal. Tirar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Olha só para isso, gente. Viram porque eu coloquei o granulado? Olha. Deu super certo. Que delícia que fica isso, gente. Faça na sua casa. O pessoal vai gostar bastante. Tá certo? Gente, uma delícia mesmo. Super fácil, rápido. Se você quiser colocar outra gelatina, morango, limão, do sabor que você quiser, dá super certo também, tá? Se não quiser colocar o granulado, não coloque. Fica a gosto, tá certo? É isso aí. O vídeo foi esse. Deixa o gostei. O joinha aí para nós que ajuda bastante. Faça na sua casa. O pessoal vai gostar muito. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.